Esta edição começa com um alerta que vem do Vale do Mucuri. Na cidade de Nanuki, a Secretaria de Saúde confirmou a morte de duas mulheres e de um homem, todos com mais de 70 anos. Eram pacientes com comorbidades e a Covid-19, é isso mesmo, a Covid-19, agravou o quadro clínico desses idosos. Sobre esse assunto, o repórter Sávio Scarabelli está chegando ao vivo com outras informações. Boa noite, Sávio. Oi, Saulo. Boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha aqui no MG Record. Saulo, essas três mortes por Covid-19 foram confirmadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Nanuki nesta terça-feira. Trata aí de um homem de 83 anos de idade e também de uma mulher com essa mesma idade, 83 anos, além de uma segunda mulher com 71 anos de idade, como você já adiantou, os três pacientes com comorbidades, doenças já pré-existentes, entre elas hipertensão e também problemas cardíacos. A Secretaria Municipal de Saúde informou que esses pacientes estavam internados na cidade neste mês de fevereiro e acabaram morrendo por Covid-19 ainda neste mês. Do início do ano para cá, Saulo Nanuki já registrou 18 casos confirmados da doença, incluindo esses três casos que acabaram, infelizmente, evoluindo para a morte. O Secretário Municipal de Saúde da cidade, o Ricardo Viana, falou sobre alguns cuidados que a população precisa ter para evitar um aumento de casos da Covid-19 na cidade. Vamos ouvir. Intensificar a lavagem das mãos, qualquer sintoma gripal, evite estar em público, até mesmo a aula, o trabalho, pega testado, fica em casa. Esses três dias após o início dos sintomas, eles são mais gravosos, aonde a transmissão é mais forte, tanto faz da gripe como também da Covid. Então a gente pede para você para tomar essas medidas em casa. Além do mais, cuidado redobrado se você tem na sua casa um doente com essas comorbidades, os problemas cardiológicos, os problemas da hipertensão arterial, da diabetes, as pessoas idosas especialmente. Lembrando que essas pessoas tinham 71 anos um dos pacientes, 83 anos os outros dois. Então você vê que para o paciente mais idoso, fica ainda mais grave a doença. Pois é, Saulo, o secretário também disse que no momento não há motivo para a população entrar em pânico, se preocupar por conta dos casos de Covid-19, que ainda estão em um número pequeno ali no município. Mas orientou que a população, ao sentir os sintomas da doença, procurem as unidades de saúde, procurem atendimento médico. Inclusive, ele reforçou que duas unidades de saúde do município estão funcionando até as 9 horas da noite, de segunda a quinta-feira, para poder atender a população ali na cidade de Nanuque. Eu volto com você, Saulo. E aí